A sabedoria da prontidão para agir. Se não, preste atenção no verso 18. Quando ela recebe essa informação do escravo, de tudo o que havia acontecido, e de que uma tragédia se avizinhava, o texto diz, imediatamente. Repete comigo, imediatamente. Abigail agiu. Teve atitude, iniciativa. Pegou 200 pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de uvas passas, duzentos bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos, vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Ela discerniu a urgência do tempo, não podia deixar para depois. Ela não convocou as irmãs do círculo de oração para fazer uma campanha de 21 dias. para ver se era de Deus ou não era de Deus, se era a hora. irmã, preste atenção, há momentos que não é para orar, é para agir. Há momentos que não é para fazer uma campanha de 21 dias, é para agir. Há momentos que não é para ouvir uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, é para agir, porque ela ela discerniu se eu deixar para amanhã, todos morrem. Se eu deixar para amanhã, a tragédia é inevitável. Mulheres mais lentas demais para agir estão perdendo o seu casamento, seus filhos, seu ministério. Abigail era proativa, sua prontidão para resolver, evitou uma tragédia. E vai aqui algumas perguntas e eu quero ser profeta para a sua vida hoje. Quando você vai chamar seu marido para uma conversa séria e cobrar dele um posicionamento? Até quando você vai arrastar isso escondida atrás de uma espiritualidade burra? estou esperando em Deus, não, isso é falência de fé. Deus já falou, Deus já mostrou, Deus já sinalizou, Deus já disse, a empregada disse para você, minha senhora, uma tragédia vai acontecer, abre o teu olho. Quando você vai dar um choque na sua filha, que está sendo a causadora de uma tragédia? Quando você vai denunciar o que precisa ser denunciado na sua casa, na sua empresa, na sua igreja, na sua vizinhança, você vai esperar a tragédia acontecer, para depois continuar se escondendo? Se Deus quisesse, Ele impediria. se Deus quisesse, Ele aplacaria por si só, a ira de Davi, mandaria um anjo, o que é para você fazer, Deus não vai mandar um anjo para fazer no seu lugar, o que é para você fazer, Deus não vai mandar outra para fazer no seu lugar, o que é para Abigail fazer, Deus não vai mandar Gabriel para fazer por ela, quando é que você vai tirar esse Jonas do barco, que está fugindo de Deus, e atraindo a ira de Deus? E esse Jonas pode ser um espírito, esse Jonas pode ser um funcionário, esse Jonas pode ser o tesoureiro da igreja que seu marido é pastor, esse Jonas pode ser aquele sobrinho que você colocou dentro da sua casa, e preste atenção, algumas pessoas dizem assim, mas pastor, Deus falou comigo, Deus deixou claro, mas se eu jogar o Jonas para fora, ele morre, não, Deus sempre tem um fenemê submarino para levar o Jonas para onde ele quer que ele esteja, Deus só mostrou o que tinha para Abraão depois que Abraão, depois que Ló saiu da sua vida, só depois que Ló, leia lá Gênesis, a partir do 12, só depois que Ló saiu da vida de Abraão que Deus disse, sai da sua tenda, porque agora eu vou te mostrar o que é que eu tenho para você conquistar, não reclame daquilo que você tolera, não reclame daquilo que você tolera, Deus já falou, Deus trouxe você lá do Acre, Deus trouxe você lá de Manaus, Deus trouxe você lá do Rio de Janeiro, Deus trouxe você lá de São Paulo, para dizer, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Sabedoria para agir de forma pronta, discernindo a urgência do tempo, discernindo a urgência do tempo.